É Kevinho, Léo Santana, Léo Santana e Kevinho Cê acredita Kevinho? Essa é hit, fio Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grato do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente ela encaixa Isso é hit, fio Eu não vou falar mais nada Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa com esse grave do beat Ela encaixa com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa, quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa, com o Kevinho essa mira encaixa Com o La Santana essa mira encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Isso é hit make, é rico, cê acredita Kevinho? Perfeitamente, ela encaixa